Kassandra. 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 Não, está morto. Sempre esperou que eu voltasse para você. Ainda que tem que deixar morrer. Fique longe de mim. Eu ainda te amo, Kassandra. Você não é real. Beije-me. Não! Abaixa a arma, Kassandra, e venha para os meus braços. Não, Kassandra. O negócio é desse que vem fora. Meu Deus! Não! 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 Não há mais nada a fazer aqui, Kassandra. Deus Santo, Kassandra. Isto vai fazer-me sentir melhor? Não se preocupe, irá se acostumar com o cheiro. Daqui a um monte de estima. Você é maravilhosa. Foi você quem me salta, não lembre-se. Eu sei que você só me beijou, porque naquela hora você pensou que eu fosse... Mas eu estava imaginando se poderíamos... Quer dizer, eu não quero forçar nada. Poderíamos fazer aquilo de novo? Algum dia. Em breve? Talvez. Não me lembro de já ter visto algo assim. Deve ser alguma variedade de fungo saprófito com propriedades psicotrópicas, imagino. Se é o que diz, professor. Eu não ouvi dizer uma só palavra sobre o que aconteceu lá dentro. Mas eu não tomo nada. Isso mesmo. Eu entendo. Obrigado. Por salvar minha vida. Eu estou contente por ter sido útil, meu rapaz. Para nossa filha Marguerite Sempre em nossos corações Amém